E aí pessoal, beleza? Bom gente, antes de começar esse vídeo, eu vou pedir para vocês me ajudar se inscrevendo no canal se você não for inscrito, tá? Ative o sininho para receber as notificações aí dos vídeos, tá? Deixe aquele like que é importante também para o crescimento do canal, tá? E compartilhe o vídeo aí com seus amigos e familiares, tá bom? Bom gente, fica agora com o vídeo, tá? Eu espero que vocês gostem do conteúdo, tá bom? E aí pessoal, beleza? Bom gente, a dúvida de hoje aqui é do Ramon, tá? O Ramon me mandou um e-mail falando o seguinte, que ele possui um pendrive, só que ele queria utilizar o seu pendrive no seu smartphone, tá? E queria muito estar utilizando o pendrive no smartphone e pergunta, como que eu posso fazer isso? Bom, o Ramon, é muito simples, tá? Essa dúvida é sua aí. Você vai precisar de um cabo OTG. Eu não sei qual que é o modelo do seu smartphone, tá? Mas se o seu smartphone tiver entrada de tipo B, você consegue comprar esse cabo OTG aqui, ó, em shopping populares, tá? É de R$15 a R$20, tá? Agora, antes de você comprar esse cabo aqui, é recomendável você olhar, certificar se o seu conector de carga aqui, a entrada do seu conector de carga, é tipo B ou tipo C. Se for entrada tipo C, você vai procurar um cabo OTG com a entrada tipo C. Se for entrada tipo B, você vai comprar um cabo OTG com a entrada tipo B, ok? Você vai precisar de um cabo OTG, tá? Bem simples mesmo. E do seu pendrive que você está querendo transferir os arquivos tanto para o smartphone ou tirar do smartphone e colocar no pendrive, tá? É muito simples aí. Como é que a gente vai fazer isso? Você vai pegar o cabo OTG que você comprou, tá? Vai conectar no seu smartphone, tá? Feito isso aí, você vai pegar o pendrive e vai encaixar no seu smartphone. Pronto, é só isso. Aqui, ele já vai reconhecer o seu próprio smartphone, o seu próprio pendrive mesmo, tá? Tá vendo aqui, ó? Drive USB SanDisk. Você vai clicar sobre ele e aqui já vai ter os seus arquivos do seu pendrive aparecendo já na tela do seu smartphone, tá? Por exemplo, aqui você pode muito bem estar tirando algum arquivo daqui e jogando no seu smartphone, tá? Você pode tanto copiar e colar no seu smartphone ou recortar daqui e colar no seu smartphone, tá? É bem simples mesmo, tá? Não tem segredo nenhum, não. Exemplo, fazer uma demonstração aqui para você. Clica aqui no pendrive, que tem alguns arquivos que eu tenho. Se eu quiser pegar esse arquivo aqui, ó, eu seleciono ele, certo? Depois que eu selecionar ele, aqui em cima aqui, ó, tem três pontinhos. Eu posso excluir ou compartilhar também via Bluetooth, tá? Mas eu posso clicar nos três pontinhos e vai ter a opção mover, copiar, renomear, compactar e detalhes. Se eu quiser tirar do meu telefone, do meu pendrive e passar para o telefone, eu posso fazer ou se eu quiser copiar. No caso, eu vou copiar e aqui informo para onde que eu quero jogar esse arquivo, tá? Aqui é o pendrive, aqui é o cartão SD e aqui é o armazenamento interno. Posso clicar no armazenamento interno, tá? Se eu quiser criar uma pasta para isso, eu posso, tá? Para colocar só ele. E se eu não quiser, eu posso simplesmente colocar ele aqui. Por exemplo, coloquei. Agora, eu posso sair daqui, tá? Normalmente. E diretamente na minha pasta aqui de armazenamento interno, tá? E procurar pelo arquivo que já está aqui. Está vendo aqui? E fazer a instalação que eu quiser, ok? Bem simples mesmo, né? Bom, nada mais é que o cabo OTG que você vai precisar aí, tá bom? Bom, o Ramon, espero ter tirado a sua dúvida, tá? A dúvida de outras pessoas também. E até o próximo vídeo.